Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eles vão arrumar aqui a lajinha para encher. Vou mostrar para vocês ali, ó. Eles estão fazendo a coluninha ali, ó, para encher. Junto com a laje que está montando. Aqui está o neném. Tudo bem, neném? E você, o que você está fazendo hoje? Tirando a tábua. Tirando a tábua? Da coluna. Da coluna que a encheu ontem, né? Isso aí. Vou puxar assim, ó. Do lado. Vem chuva, esfriou, de repente. Onde estava bem calor. Ali, ó. Neném tirou a que ela estava. Agora está limpando ela. Aqui, ó, já está tudo escorado, ó. Com as escoras certinho. Começando a colocar esses trilhos em cima. para colocar as lajotas, olha. Legal, né? Olha aqui de cima, para vocês verem. Olha que legal, ó. Olha lá, neném. Caiu o delumbre. Bora? Olha lá, na serra. O quê? Chuva. Olha lá, na serra, lá. Por amor de Deus. É chuva? É. Não, começou a chover lá, não quer a serra. Não, começou a chover lá. Não, começou a chuvinha lá, ó. Caiu o delumbre. Vamos embora. Aí, ó, começou a chover lá naquela serra e já caiu embora. E aí, pessoal, que tal o Ricardo? Ricardo? Oi. Tudo bem? O neném não está dando conta de arrancar uma tábua ali, ó. Ah, e aquela lá, então? Coce ela bem na parede. Vamos ver. Uma, duas, três tábua. Não, está dando conta. Ele chamou o pai dele para ajudar ele a arrancar. Vamos ver se o Ricardo vai dar conta. Vamos ver. Vamos ver se o Ricardo vai dar conta. Gente. Facilidade, viu, gente? Então, vem nessa aqui, então. Qual? Essa? Mas aí, deve ter que arrancar os tijolos. Não, mas não arranca, ele joga o tijolo. O Ricardo já fez isso. Já fez isso, já bateu o pé para lá. Ela está dentro da parede, olha lá, ó. Uau, está dando trabalho a tábua para eles. E aí, ontem, a gente até acabou comentando que a gata Mel tinha sumido. A tarde, ela apareceu, viu, pessoal? Voltou a Mel para casa. Né, nené? Deu trabalho, né? Faixar ela. Aí, pessoal. Uma eterna aí volta com essas lajotas já colocadas. Mostrando um pouquinho para vocês. E acaba o quebrou. Mas racha, mesmo. Do jeito que você põe cor, isso aí você tem que não. Não, 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 não. Não, não. Aí, pessoal, terminando aqui, ó, de colocar a lajota já. Tem um dos nossos funcionários lá embaixo. E aí? Tem um funcionário lá embaixo. Tem outro funcionário aqui. Aqui, ó. E aí, ó, funcionário. Olha aqui, ó. Você está bom? Olha a prática lá, ó. Pera aí, deixa eu chegar mais perto, senão não vê. Ó. Olha lá que jeito coloca, ó. Ó, isso que é prática. Funcionário tudo amarradinho. Nervura amarrada. Isso daqui nós chamamos de nervura. Essa barra de ferro coloca no meio aqui. Olha lá. Depois vai outra barra de ferro desse local. Lá vai encher aqui a coluna. Aqui tem o nosso funcionário aqui também, ó. Não fiz a ponta, não. Olha lá. Está marrando a caixa para encher de concreto. Aí. Todo mundo empenhado. Serviço sai rápido. É isso aí, pessoal. Nós estamos aqui só terminando a lajinha para poder encher. Fica aí com o vídeo. Ali eles estão fazendo a última caixa ali da coluna. Encher. Ricardo com o Robner está aqui na amarração. Isso aí. Aí amanhã eles vão encher essa laje. Não vai dar certo, parece, do caminhão vir amanhã. Olha esses ferrinhos tudo que cortado, que eles estão amarrando ali, ó. Amanhã não vai dar certo do caminhão vir de concreto. Então, dessa vez, eles vão fazer esse concreto na bitorneira. Agora eu vou lá, já é quase cinco horas, pedir areia, pedra, cimento. Amanhã está fazendo essa laje. Laje. Presentei essa laje amanhã.